E o ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, anunciou hoje que foi aprovado o pedido do Comitê Olímpico Internacional para que o Aeroporto Santos Dumont funcione em horário especial durante as Olimpíadas de 2016. Foi uma decisão nossa em relação ao pedido do Comitê Olímpico, que era a suspensão de voos no Aeroporto Santos Dumont durante um período de 4 horas e meia, durante 10 dias, para poder garantir a filmagem e o exercício todo das Olimpíadas. O ministro Padilha está trabalhando com as companhias aéreas. É óbvio que é sempre um transtorno, mas que todos reconhecem que é meritório em função do que a Olimpíada vai trazer.